Seu nome vai dizer a idade e vai dizer o que não quer ser. E eu tenho um início, 49 anos e meio. Meu nome é Really Lying with you. De graça é meu nome e eu sou uma pessoa super séria. O que eu não quero ser é... Primo da prima do meu pico. Obrigada, gente. Vamos lá. Próximo é pra pirar na batatinha. Meu nome é Dr. Sanches. Eu tenho 8 anos e eu nunca sei a pobre. Ok. Próximo. Silêncio. Vamos lá. Próximo é o que eu não quero ser e terem inimigos. Ok. Olha só, mas isso tá muito fácil. Eu vou pedir, por favor, pra cá. Entra, por favor. Eu quero que vocês deixem de ser vocês. Eu quero o que tá aqui dentro. Que vocês se zoiem. É um bizórico. Isso tá muito fácil. Entendeu? Você não quer dizer com você. Finge com essa roupa. Finge com nossa idade. Finge com nossa cara. Finge o que você quer ser, mas... Não quer ser, mas... Entra, por favor. Ok? Vamos olhar com você agora. Calma aí. Eu não sou de nada. Eu tenho 47 anos. Moro no Morro da Providencia. E uma coisa que eu não sou é bandido. Também não quero ser bandido. Ok. Próximo. A segunda palavra do dia, além de coragem, é Criativi? Verdade. Primeira palavra, cor? Verdade. Segunda, Criativi? Verdade. Vamos lá, próximo. Bora, Mala. Eu tô acreditando. Sem medo. Agora é a hora. E a outra criativa é essa? Como eu disse, finge que ninguém conhece vocês. Ô, mãe, a gente é meu nome de Criativi. Vamos lá. Como é que é o meu nome? Rick Riota. Eu tenho... Doze anos. E agora, uma coisa que eu não quero ser é o próximo Bolsonaro. Ok. Próximo, gente. Meu nome é Nietzsche. Eu tenho 15 anos. E o que eu não quero ser é um falso moralista. Ok. Próximo. Também não. Eu não estou preocupando. O que eu não quero ser é atendente de telemarketing. Próximo. 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 Coragem. Coragem. Bora, gente. Não. Pensa na hora, gente. Isso ainda não... Isso é só o aquecimento. Não começou. Se entrega. Isso vai pegar. Meu nome é Maria Aparecida. Amém. Pensadinha. Eu não sei o que eu não quero ser. Ok. Próximo. Próximo. Meu nome é Henrique da Silva. Eu tenho 34 anos. E eu não quero correr atrás do meu sonho em outra padaria. Ok. Essa foi boa, hein. Coisa de poeta. Próximo. Próximo. E eu fui igual agora aqui nessa levada, né? Não quero, não quero, não quero. Vamos lá. Meu nome é Rashid. Tenho 27 anos. E o que eu não quero ser é púrubi. Ok. Próximo. Eu sou fatigão e não quero ser feminista. Próximo. Próximo. Meu nome é Sônia Braga. Tenho 27 anos. Eu não quero ser ganho de problema. Próximo, gente. Vamos lá. Meu nome é Dilma Rousseff. Tenho 27 anos. Não quero mais a aula de conseguir. Negumilha. Negumilha. Próximo. Opa. Caiu, hein. Deixar cair um celular inadmissível. Hoje em dia um smartphone. Tá. Meu nome é Carl Max. Ui. Eu tenho 57 anos e então eu não quero ser capitalista. Ok. Adorei a postura. Próximo. Próximo. Eu vou ter que encerrar, hein. Se não for o próximo. Eu sou líder. Tenho 47 anos e eu não quero ser comunista. Ok. Quem quiser ir agora vai ter que fazer um paredão ali na frente. Contem comigo. Um, dois, três. Um. Dois. Dois. Só vai ela então. Agora não vai mais ninguém. Ok. Vamos lá. Não é uma fechinha. Eu não quero ser pequena sereia. Ok. Não é uma fechinha. Não é uma fechinha. Bom. Coloque.